Olá, estudimores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou ótima. Ainda estou um pouco doente, mas vamos relevar, porque hoje eu estou feliz, então vamos gravar vídeos. No vídeo de hoje, como vocês já viram aí no título, eu vim falar sobre o meu último semestre da faculdade. Não o último, porque eu estou concluindo, mas o último semestre que eu cursei. Esse é o tipo de vídeo que eu sei que não agrada todo o público do canal, é um dos vídeos menos assistidos, assim. Mas eu sempre gosto de gravar para ter um diário para eu poder assistir, que uns anos aí, para eu ver o que eu falava da faculdade. E também para as pessoas que querem cursar jornalismo ou algum outro curso na área da comunicação social. Então tudo bem, sabe? Atingindo 10 pessoas que seja, já é interessante para mim, já é gratificante saber que eu estou ajudando essas pessoas. Então chega de novo lá e vamos para esse vídeo. Ai gente, antes de começar, eu só queria mostrar para vocês, quem me acompanha no Instagram já viu, mas quem não me acompanha, ó, essa camisetinha aqui foi feita especialmente para mim. Eu ganhei essa camiseta da Grandes MR, é uma lojinha de camisetas mesmo, eles fazem camisetas especializadas em cursos, faz tampa que você quiser. Então se você está pensando em fazer alguma camiseta do seu curso, você ou um grupo de amigo ou toda a sua turma, entre em contato lá. Vou deixar o Instagram deles aqui embaixo e lá no box de informações, para vocês conhecerem mesmo e se quiserem fazer parte também do time de clientes deles. Eu adorei minha camiseta, estou usando bastante já. E é isso gente, vamos para o foco aqui do vídeo. Para quem não sabe, muitos me acompanham aqui por conta do Instituto Federal, mas eu já terminei, gente, o ensino médio há alguns anos. Eu estou caminhando praticamente para o último período da minha faculdade, para o último ano da minha faculdade. Eu já estou usando o sexto semestre de jornalismo, então no vídeo de hoje eu ia falar com vocês sobre o meu quinto semestre, que foi o mais puxado, assim, que eu já tive na minha vida. Mas eu já estou comentando uma coisa que eu queria comentar depois. Mas enfim, vamos lá. Eu curso jornalismo no IESB, em Brasília, para quem é daqui, muitos vezes vocês me perguntam também de onde que eu sou, de onde que eu faço faculdade. Então é isso, eu faço no IESB, a Asa Sul. E eu sou bolsista, gente, muitas pessoas não sabem isso também, mas eu acredito que eu esteja lá no IESB hoje, muito por conta do Instituto Federal, que foi que me deu base para realmente conseguir uma bolsa do ProUni. Então é isso, eu não tenho condições de pagar a mensalidade do IESB, estou lá como bolsista. E, gente, no quinto semestre eu peguei quatro matérias, daqui para o final do curso parece que vai afunilando, sabe? Tem muito menos matérias do que eu tinha no começo, não que eu tinha muitas matérias no começo, mas quatro matérias parece muito pouco, né? Porém, vou contar para vocês que não é. Nesse quinto semestre, que muitos apelidam carinhosamente como quinto dos infernos, porque o quinto semestre é o semestre que mais tem índice de desistência, sabe? Mais tem índice de abandono mesmo dos alunos. São muitas pessoas que estão no curso de jornalismo, debando na faculdade, no quinto semestre desistem, trancam, fazem um monte de coisa. Então eu já estou me considerando vitoriosa por ter passado, por ter continuado. E por quê, gente? O quinto semestre de jornalismo é o semestre mais prático que tem da faculdade. Eu não sei se é assim só no IESI, mas eu já ouvi pessoas de outras faculdades falarem que também passam por isso, que na faculdade também é assim. Então eu acho que é justamente por isso, porque é no quinto semestre que você realmente vê o que o jornalista faz, sabe? No quinto semestre você se sente jornalista. E como todos os semestres, eu vou contar para vocês um pouquinho sobre as matérias que eu tive e sobre o que eu estudava nessas matérias. Primeira matéria é elementos da linguagem audiovisual. Foi uma matéria, assim, 80% prática, foi uma matéria que eu gostei muito de pulsar. Tudo que envolve, assim, edição, principalmente de vídeo, criação de conteúdo, são coisas que eu gosto bastante porque eu já estou no meio. Não que eu saiba de tudo. Gente, é na faculdade mesmo que a gente percebe que a gente não sabe praticamente nada. Mas é justamente por isso que eu gosto, porque eu estou aprendendo coisas novas que eu posso agregar ao meu trabalho no YouTube. Então a primeira matéria foi essa. Elementos da linguagem audiovisual foi uma matéria que eu peguei bastante conteúdo, assim, no começo, de coisas mais teóricas e depois que nós fomos realmente para a prática. Eu listei algumas coisas aqui que são as mais importantes que eu estudei ao longo do semestre, que foi a história do audiovisual, questão de fotografia mesmo, a questão do primeiro filme que foi gravado, a imensão do cinema. Além disso, eu estudei os elementos do audiovisual, então cada coisa que compõe um audiovisual, a captação de som, tipos de microfone e de sons que podem estar presentes no audiovisual. Isso é uma coisa muito interessante para o canal. Me mostrou, assim, sabe, eu aprendi mais sobre captação de som. Eu quero muito começar a evoluir em questão de som mesmo aqui no canal. Mas, por enquanto, não temos condições, então vamos continuar com o áudio captado pela minha linda câmera, que também foi sofrida para comprar. Mas, eu já sabendo, sabe, já tendo pego essa matéria, eu sei que quando eu tiver capital, eu vou saber investir bem em captação de som. Além disso, eu também estudei a captação de imagem, obviamente, e os elementos da imagem, que são frame, take, plano, cena, sequência e montagem. Então, nessa matéria, eu aprendi desde as coisas mais teóricas de como fazer um vídeo de 5 segundos até a produção de um vídeo mesmo, grande e muito legal. Que foi uma atividade do semestre, então eu produzi um mini, mini, mini vídeo de não lembro quantos segundos, mas que foi uma coisa muito legal que eu gostei de fazer porque eu já estava apta a fazer, mas pude incorporar mais, sabe? É, incrementar mais o vídeo com essa matéria. Então, eu gostei muito de custar audiovisual. Vocês que também estão no curso ou que querem entrar e que gostam muito desse mundo de edição, vocês também vão se identificar muito com essa matéria. Segunda matéria que eu peguei... Eu ia colocar essa matéria pro final, mas vou colocar aqui logo, porque assim, não gosto. Segunda matéria que eu peguei foi Direitos Humanos e Ambientais. Eu falei direitos, né? Direitos Humanos e Ambientais. Foi uma matéria de distância. Como todo vídeo de todos os anos eu falo aqui pra vocês, eu não gosto de matéria de distância. Eu sempre deixo de lado. Eu tento, assim, me organizar direitinho, mas eu sempre deixo de lado. Não é aquele compromisso que eu tenho com as aulas presenciais, isso é um problema meu, sim. Mas, enfim, se não tivesse matéria de distância, eu estaria focada nessa matéria. Essa matéria, gente, por mais que pareça assim, tipo, o que que essa matéria que tá fazendo no jornalismo? Faz muito sentido, porque eu acho, assim, o básico. Eu acho que todo mundo deveria estudar o básico do Direito, independente do curso. Então, nesse curso, eu estudei a definição dos direitos humanos e suas características, a área do conhecimento dos direitos fundamentais, as gerações dos direitos humanos, macroética ambiental, meio ambiente sadio como direito fundamental e a proteção do meio ambiente na Constituição Federal. Não vou cadernetar nessa matéria, por quê? Porque eu não vou mentir pra vocês, eu não lembro de muitas coisas que eu estudei e eu realmente estudei esse semestre passado, acho que foi o semestre que eu mais foquei, assim, nessa matéria, que é a distância, né? Mas, hum, não foi uma coisa, assim, que me agregou muito, não. Claro que o básico me agregou bastante, porque o básico eu vou levar pro resto da minha vida. Mas, no total, assim, não foi uma matéria que eu falei, show de bola, gostei muito. Não, não foi. A terceira matéria que eu peguei foi Laboratório em Jornalismo 1. Essa matéria, gente, nem precisa chamar de matéria, porque é uma coisa do cão, mas foi muito legal também. Laboratório em Jornalismo 1, pelo menos no IESB, é a matéria mais prática que eu já tive na minha vida, assim, em todo o meu curso. Por quê? Laboratório em Jornalismo 1 é como se você estivesse trabalhando pra uma revista, pra um jornal, pra alguma coisa, assim, pra alguma emissora, enfim. Realmente trabalhando como jornalista. Então, toda semana tinha reunião de pauta, nós precisávamos levar, cada um dos alunos, levar três pautas. Tinham todas as editorias, pra quem não sabe o que eu tô falando, editorias são, tipo, como você separa as matérias, sabe, o que é produzido. Vamos supor, cidadania, cidade, saúde, ciência e tecnologia, turismo, lazer, entendeu? Isso são as editorias. Então, cada semana a gente tinha que levar três pautas de uma mesma editoria. Não podia repetir a editoria, então, se essa semana eu fiz sobre saúde, vamos supor, saúde é uma coisa que eu mais amo. Levei três pautas nessa semana, semana que vem eu não posso repetir saúde. Então, era muito difícil, porque você tinha que optar. Ou você fazia as que você mais gostava no começo e se lascava no final, ou você já se lascava no começo pra no final você estar tranquilo. O meu foi um misto. Assim, acho que eu me lasquei do começo até o final mesmo. Não fiquei com muita base, gente, não fiquei mesmo, mas era muito difícil. Aí, quando passava da reunião de pauta, eu pegava essa matéria dois dias a semana. Passava a reunião de pauta, eu tinha menos de uma semana, eu tinha cinco ou seis dias pra produzir uma matéria. Então, eu levava três pautas, a professora aprovava as que ela queria. Eu escolhia uma, se ela tivesse aprovado só uma, eu tinha que ficar com a que ela aprovou. E aí, eu ia fazer a matéria. E fazer a matéria não é só lá, tipo, vou pesquisar na internet aqui, vou colocar lá qualquer coisa que eu achar. Não, gente, produzir uma matéria é não plagiar. Então, eu ia apurar, eu ia entrevistar as pessoas que eu já tinha sugerido que eu ia entrevistar. E no final, eu tinha que montar toda a matéria. Além do texto, eu também tinha que levar imagens, então foi um semestre que eu usei muito a minha querida câmera. Me ajudou bastante. E foi isso, gente, o semestre inteiro. Desde a segunda semana de álcool, porque na primeira semana sempre a apresentação, mostrando sempre o ano do brome e tal. Foi desde a segunda até a última, praticamente, do semestre. Tô até trocando as palavras aqui pra vocês verem o tanto que essa matéria me deixa, assim, norteada. E, gente, por mais que tenha sido a matéria mais difícil, mais cansativa, foi a matéria que mais me deu força pra continuar. Porque foi nesse semestre que eu percebi que, cara, esse trabalho é muito massa e eu quero seguir isso pra minha vida. O que eu falei pra vocês de muitas pessoas abandonarem os cursos nesse quinto semestre é porque a pessoa não queria aquilo, sabe? Até o quinto semestre tava se enganando e no quinto semestre viu o que é. Então, se a pessoa não gosta, assim, da área, não gosta de exercer aquilo, ela já sai. Então é isso, gente. Laboratório foi a matéria que me mostrou o que é o jornalismo, sabe? O que é ser jornalista. Tô cansada até hoje dessa matéria? Estou cansada até hoje dessa matéria. Mas eu amei passar por essa experiência. E, por fim, a minha última matéria, a quarta matéria, no caso, foi o Projeto Integrador 5. Eu vou cometer com vocês nos outros vídeos também que Projeto Integrador é uma proposta do IESB. Eu sei que tem outras faculdades que também têm o Projeto Integrador. Então, podem ter outros nomes, por exemplo, o PIN. Então, quem tem essa matéria e já ouviu falar sabe o que é. O Projeto Integrador nada mais é que a integração, assim, de todas as matérias do semestre num projeto só. Então, o Projeto Integrador, você tem ele desde o começo até o final do semestre. E é esse tempo que você tem pra desenvolver um projeto gigantesco. Desde o primeiro semestre foi assim. Acho que o quinto foi o mais difícil também, pelo menos pra mim, foi o que mais me exigiu. E o que que foi esse projeto no quinto semestre? Uma grande reportagem. Quando a gente fala grande reportagem, você já sabe que é grande. Mas parece que é uma coisa que você tá falando, tipo, é só pra falar que é muito. Não, gente. É realmente uma grande reportagem. Tinha que ter, no mínimo, nove entrevistas, nove fontes, personagens. Cara, foi assim, de me deixar louca. Quinto semestre não foi fácil pra mim, justamente por conta do do Projeto Integrador. E da matéria de laboratório. Mas, eu acho que não tem nada mais gratificante que você concluir e ver que você fez o seu melhor, sabe? Então, foi basicamente isso. O Projeto Integrador 5 foi uma grande reportagem. E foi o mesmo processo de laboratório 1. Foi um processo desde a sugestão da pauta até a montagem final da reportagem. Então, eu tive uma reunião de pauta do Projeto Integrador. Pra vocês verem como foi sério, eu tive, acho que, três semanas de reunião de pauta. Na primeira, eu falei só as ideias que eu tinha, assim, tipo, ideias flutuantes. Na segunda, eu já levei a pauta fundamentada. Falando tudo sobre o que é que eu queria fazer, quem eu queria entrevistar, blá, blá, blá. Levei, acho que, duas sugestões, ou eram três, não lembro. E depois disso, o professor ainda falou, olha, tudo bem, você quer fazer isso? Eu falei, quero fazer isso. Então, trabalha mais nessa pauta aqui, trabalha mais nessa pré-apuração. E aí, sim, foi a minha terceira semana de reunião de pauta, quando o professor bateu a martelo. Falou, ok, você vai fazer essa matéria aqui, tal. Foi desde esse começo, até o mesmo processo de entrevistar as fontes, entrevistar os personagens, degravar cada uma das entrevistas, gente, degravar, pra quem não sabe, é você escutar tudo que você perguntou, tudo que a pessoa respondeu, e digitar tudo, sabe, escrever tudo. E aí, depois da gravação, você trabalhar, pensar o que você vai escrever, o que é mais importante, qual fala mais importante daquele profissional, qual fala mais importante daquele personagem, e, enfim, até a montagem final mesmo, ali, da matéria. Outra coisa, gente, que eu esqueci de comentar desde o começo, é que o projeto integrador do quinto semestre de jornalismo, lá do IESB, é uma revista, então você faz todo esse processo de fazer uma grande reportagem, concorrendo pra entrar numa revista. Não são todos os alunos que entram, é tipo um terço dos alunos, ou até menos, dependendo da quantidade de pessoas na sala. Eu acho que entraram 16 reportagens, se eu não me engano. Eu tinha muito mais aluno que isso, então foi, assim, um processo que, por mais que não seja legal a competição, mas foi um processo que você tentava dar o seu melhor pra conseguir entrar. E... o que dizer sobre mim? Eu entrei na revista, gente, eu não ganhei em nenhum dos três primeiros lugares, mas eu fiquei muito, muito, muito feliz de ter entrado, porque eu tava passando por muitas situações chatas, sabe? Eu contei pra vocês que eu tenho ansiedade, então o quinto semestre foi, assim, o auge da minha ansiedade. Mas eu entrei na revista, e fiquei muito feliz por conta disso, muito feliz mesmo. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês sobre a minha reportagem, mas já adiantando, foi uma reportagem sobre os malefícios do uso indevido dos eletrônicos. Vou mostrar pra vocês a revista, espero que vocês gostem, espero que vocês prestigiem o meu trabalho. Por favor, não fala mal aqui, tá? Porque eu demorei muito, exigio muito fazer essa reportagem. Tô brincando, gente, críticas são sempre bem-vindas aqui, críticas construtivas. Tô brincando, gente, críticas são sempre bem-vindas aqui. E é isso, gente. Esse foi o meu quinto semestre, foi um semestre divisor de águas. Hoje, sim, eu me considero quase uma jornalista, tô quase lá no final do ano que vem e eu já me formo. E é isso, pra você que quer entrar nesse curso, quer fazer jornalismo, eu te dou a maior força do mundo. Se você é uma pessoa que gosta de ler, se você é uma pessoa que gosta de escrever, que gosta de editar, de fazer, sim, pôr a mão na baixa mesmo. Porque cada dia que passa o jornalismo tá se tornando mais, assim... Não é essa palavra, mas tá se tornando mais individual, sabe? Uma coisa que uma pessoa só tem que dar conta de fazer tudo. Antigamente você saía, você era repórter, saía pra apurar alguma coisa, mandava pra sua redação, sua redação fazia todo o resto. E hoje em dia não, gente. Hoje em dia o repórter vai pra rua, faz entrevista, faz apuração, você grava entrevista, faz matéria e posta de lá mesmo onde ele tá. Então o jornalismo tá se tornando cada vez mais tecnológico, a gente precisa acompanhar isso. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like pra ajudar a compartilhar o vídeo e o canal. Se você ainda não é inscrito aqui e tá me vendo pela primeira vez, já vai clicando no botão de se inscrever aqui embaixo. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações, porque é só assim que o YouTube vai te notificar quando eu postar vídeo novo. E se você não me acompanha lá no Instagram, me acompanha lá. É o BigaMeStudies, é o meu Instagram de estudos. E é por lá que eu consigo bater um papo com vocês, diariamente, assim, quase que em tempo real. Quando você quer falar comigo, é só me mandar lá no direct. Quando eu tiver um tempinho, eu te respondo. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!